Essa é a partida da nossa clássica com a nova ameaça do monstro E essa música de chão tá caminhando e batando E essa música de chão tá caminhando e batando E essa música de chão tá caminhando e batando E essa música de chão tá caminhando e batando E essa música de chão tá caminhando e batando E essa música de chão tá caminhando e batando E essa música de chão tá caminhando e batando E essa música de chão tá caminhando e batando